Alô. Está dropando o frame, padrão. Coisa que acontece normalmente. Bora? Bora jogar aquele falling aades gostosinho. Alô? Ai Weil. Bom estão jogando o joguinho colorido. A hora que você quiser. A hora que você dá entrar na sala, estamos no crime. Esqueci que eu tenho que eu iniciar aqui também, gente, cara. Relaxa, Diego. Tá tudo no... No... Alegria. No... Alegria. No win, a win. É... Fall Guys, Gutex. Joguinho colorido de gincano do Faustão ou xingando do Silvio Santos. Depende de qual que é a sua referência. A gente não fala do... Eu esqueci de mexer a coisa mais chata que tem desse negócio no controle. Que é tirar vibração. Tá jogando no controle? Tô jogando no controle. Que bandidinho. Cês... Cai, cai, cai. Cai, cai. Não adiantou nada jogar no controle. Ai, velho. Bandido. Cês tão muito agressivos. Subi bem, subi bem. Subi bem, subi bem. Vamo no rolo. Vamo no rolo do bololô. Vamos no rolo do bololô. E bati. Ah, meu Deus. Esse aqui tá rodando pro lado errado. Meu Deus. Eu vou... Ó, ó. Eu vou de garra aí, hein. Ah, fechou a porta. Aí, fechou a porta. Ah, meu Deus. As bolotas. Ah, meu Deus do céu. Eu tô sendo atropelado. Ah, meu Deus do céu. Vai, meu Deus do céu. No rio de... Aqui. Eu desvi... Ah, não, não, não. Não cai, não cai. Vamos. Tá aqui, tá aqui. Sai, ô, Vichelan. Não, 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 gente. Não tromba, não, gente. Ah, o Vichelan trombou em mim, mano. Minha câmera até zoou. Agora, vamo no momento. Fala, Bento. Ah, beleza. Eu fui eliminado. Musicão bravo. Não, musicão bravo, velho. Você não faz ideia. Passei, passei. Todo mundo passou? Eu tô... Passei, passei. Eu tô... Você passou, Ruivão? É, então. Se passar foi igual a cair, eu caí. Agora, qual que a minha... Você tá vivo, Ruivão? Não, não. Morri. Perdi, eu perdi. Foi eliminado na primeira. Mano, eu fui atropelado. Foi ridículo. Não, gente. Mas os caras do meu time estão tomando ovo de mim, mano. É 3666. Achei o Roxy. Essa fase é muito ruim. Sai, 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 sai. Isso, pega. Peguei um cara aqui. Peguei um cara. Corre, corre com o ovo. Peguei um cara. Rodas 2020. Só fala um prazo bizarro. Um ovo dourado. Me solta. Ah, sou eu mesmo que roubei do Ceia, Aurita. Foi mal. Chega o Sujushi. Peraí, por favor. Acabei de ver o outro. Acabei de ver o outro. Eu acho que... Aqui, nossa. Infelizmente, aqui não dá pra mexer em nada. Não, não dá. Nossa. Eu queria configurar e deixar o somzinho do jogo um pouco mais alto. Ficou muito baixo. Não, porque os personagens... Mano, tem um amarelo olhando pro ar e pensando assim. Ah, perdi. Eu tava paradinho ali olhando pro nada. E aí, Bento? Você tá gostando? Faz o Augusto comprar esse jogo pra você. Alô, Devolver? Liga aqui, ó. Devolver? Devolver? Não, Devolver é a desenvolvedora do jogo. É, que é Devolver Digital. Pra me patrocinar, porque eu tô vendendo o jogo aqui ao vivo. Que fácil. E erro de conexão. Servidor bosta. Ah, eu também, eu também. Beleza, todo mundo tomando aqui. Mano, e eu tinha passado três fases. Eu ia passar de level, mano. Eu também. Eu também. Eu ia passar de level, mano. Que jogo desgraçado. Loucura nas alturas. Ah... Se os caras não ligam de menis, dá pra correr. Essa aqui é melhor que a da Gangorra. É. De longe. Para de sério. Assim, eu posso estar um pouco maluco, mas era pra essa câmera estar se movimentando. O jogo tá um pouquinho bugado. Era mesmo. A câmera tá passeando pelo mapa. Mas eu acho que ela desistiu. Pô, Lu. É mesmo. Onde é chegado e é isso aí. Tô vendo rods aqui, hein. Vambora. Gente, é sincronia. Sincronia, gente. Senão vai todo mundo tomando mesmo porra. É, essa é a ideia, mano. É, é. É tipo, a ideia inicial era. Eu tô travado. Vambora. Ah, agora eu já percebi esse negócio. É tipo o pulinho do Forte Neves. Tipo os pneuzinhos do Forte Neves. Esse aqui é o Fortnite Kids. É o Fortnite Kids do Kids, né? Sem arma. Sem arma. E sem uma criança de 9 anos de idade construindo uma torre de papel na tua cara. Beleza. Me jogaram lá embaixo e eu caí no meio de um bug. Eu vi você caindo, velho. Você caí no bug, mano. Nossa. Mano. Ai. Ai, nossa. Eu consegui. Ah. Não, não, não. Beleza, Ju. Meu Deus do céu. Eu dei um giro no barril tão bonito. Era um clipe aqui no peguei um cara, mano. Eu fiz. Falou. Foi o que ela disse. Ai, caiu de máquina. Eu vi se eu te vi, Rods. Mano, fiquei preso na parede. Calma. Calma. Eu tô clicando. Isso não é um bom sinal. Não, peraí. Cês pensou. Sai. Tomou. Fui. Fui. Fui iluminado. Ah, eu também. O espaço é com o control, né? Que é melhor. Ah. Fui iluminado. Isso é o que acontece, mano. A gente reveza, Rods. Agora primeiro fui eu. Peraí. O que? Esse é meu copo da Unicesumar? É. Não me parece água que tem ali. Paraná, meu patrocinador. Como refresh. Miii. Esse miniguinho aqui. Eu passei pela tela de um cara que o usuário dele era 2020. Beleza. Fica longe dele, de preferência. Só trouxe merda. É na boca desse cara, mano. Esse cara só trouxe merda durante um ano. Ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa. Não, eu tô tentando só me equilibrar. Só que tem um pombo de capacete aqui que tá enchendo meu saco. O Ori tem um pombo. Só um pombo. Não, é um pombo de capacete. É muito específico. Nossa, eu ganhei um... Eu quase caí. Eu quase caí. Agora piscou, mano. Não, não agarra não, gente. Não agarra não. Opa, pera cá. A parte maior desse jogo é controlar a câmera ao mesmo tempo que dá merda. É ruim controlar a câmera até pra quem tá assistindo. Não, até pra quem tá... É, a pessoa tá em labirintite. Dois segundos isso aqui já é o suficiente pra cabeça da pessoa aparecer uma Beyblade. O Chaco saiu, então. O quê? O Chaco saiu. O Chaco saiu. Não, não, não. Ai meu Deus. Nossa, salvo pelo gongo literalmente. Mais um, mais um, mais um. Ai, tá me agarrando. Salvo pelo gongo literalmente, velho. Que susto. Ah, o logo ficou também? Não, eu fiquei. Mas também foi por pouquinho, viu? Me jogaram ali de uma maneira tão... Assim... O Tex, voltou já? Já volto a sair antes que a labirintite bata. É, mano. Esse jogo não é um jogo muito bom, assim, pra quem tem problemas com labirintite. Não, apesar que a pessoa que falou aqui eu conheço. É um dos meus mods. Eu até nem preciso falar nada. O cara vai jogar comigo, sei lá, vai jogar... Qualquer jogo que tenha uma câmera um pouco mais agressiva, ele fica tonto. Ele não adianta nada. A minha namorada tem motion sick, né? Qualquer câmera de FPS, ela vai pegar pro jogo. É por isso que eu falo... É, você enjoa, ela tá grávida. Ai, eu tô... Não, não é por isso que eu não compro. Não é por isso que você não compra, não. Você tem os seus princípios. Já foi o inferno que fazia o cara falar, ô, compra o Game Pass aí. Ah, é quanto? Um real. Ai, tá caro. Vai, galera, empurra aqui. Empurra aqui. Esse aqui é só empurrar bolota. Não tem erro. Gente, a gente é tudo amiguinha. É só empurrar. É, o pessoal do vermelho, vocês são... Brother. Vocês são que time? Eu tô no vermelho. Esse aqui não dá pra atrapalhar os outros, né? É, esse aqui acho que não dá. Ai, capotei. Vocês tem só que chegar mais rápido do outro time. É só carregar mais rápido, velho. Não tem segredo. Só vai, só vai. Empurra. Ó, quem tiver na frente é só não atrapalhar os meninos. Só empurra. Isso, empurra, 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 empurra. Aí, velho. Vamos ganhar. Agora todo mundo caiu. Vai, 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 vem. Se joga, se joga na bola, se joga na bola, se joga na bola. Joga na bola. É, dá um impulsinho nela. Isso. Ah, pronto. Ganhamos. Ganhamos. Vamos, vamos atrapalhar outro time aqui. Atrapalhar o Azan aqui. O amarelo largou a bola atrás. O amarelo saiu. O amarelo caiu. Só pode ter caído. Esse amarelo é o destino da vida, velho. Coitado. Os caras largaram a bola na base com 62%. Olha lá, hein. Quero ver se vocês vão no futebol agora, hein, Rodolfo. Não sou eu que não tô no futebol. Tô chateado. É, eu não tô. Tô só assistindo o jogo. Vem cá, bolinha. Agora que eu fui ver, eu sou 9867. Meu Jesus. 9867. Vai, galera. Nossa, defenderam como ninguém. Vocês viram a mudança que eu faço no time, né? Os caras achavam jogando aí. Vai, Paul. Vai, Paul. Nossa, eu quase fiz o gol, velho. Eu quase fiz o gol. Dá a mão aqui, dá a mão aqui. Não, mas não dá a mão assim, gente. É pra lá. Isso. Nossa, que golaço, nice. Vai, Orita. Vai, Orita. Nossa, tem outra bola ali. Vai spawnar outra aqui. Eu vou defender agora. A gente já tá com duas de vantagem. Vou só defender. Não. Só gol. Só gol. Não. Só gol porque tem duas bolas. Você pode tomar o gol mesmo tempo. Não, gente. A defesa é o melhor ataque. Aí, gol. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tem um cara aqui na base muito frenético. Ah, aí não deu pra tirar. Vamos virar youtuber. Rocket League de baixo orçamento clássico. Galera, vocês vão ter que ver depois o canal do Bento quando ele lançar. Ah, não. Olha as duas bolas. Olha as duas bolas. Olha as duas bolas. Olha as duas bolas. Tira o gol pelo menos. Não, 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 não. Sai daqui, velho. Tira daqui. Não tô vendo. Não tô vendo. Ah, não. Ah, velho. Empatou o drone. Aí não, velho. Nossa, outra bola indo embora. Pera aí. Eles perderam o rumo. Tem duas bolas. Tem duas. Tem duas. Empurra pra cá. Empurra pra cá. Nossa, filha da... Não, é Rocket League. Não, não, não. Deixa não, velho. É Rocket League essa porcaria. Virou... Aí, pronto. Mais um gol. 50 segundos. É só manter. Vou defender. Vou defender. Vou defender. Vou defender. Vou defender. Vou defender. Esquerda, 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 esquerda. Nossa, eu quero pensar, hein? Nossa. Nossa, largou o jogo pra caralho. 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 Sai, 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 mano. Só na promoção. Quanto? 30. Caralho, a promoção é 30? É. Que jogo? Uno? Acho que era mais caro antes. É 26. É, o Uno... É? Uno, normalmente, ele... Não, tem uma promoção daí que ficou até por 7 reais. Ah, queria. Eu gosto muito de Uno. Eu também. Só não tenho gente pra jogar. Mano, pelo amor de santo... Como é que dá o saltinho aqui? Vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar, vai empurrar. Vai empurrar aí. Deixa eu ver outra bola. Ó... Não, outra bola tá... Tem um caralho... Caralho, é... É vôlei. Virou vôlei. Fizeram gol contra lá. Fizeram gol, fizeram gol. Meu Deus, olha essas duas bolas entrando. Frases fora de contexto. Não, ô galera, dá uma seguida aí que falta, acho, literalmente, uma pessoa, se eu não tô ligado, pra eu liberar as coisinhas da Twitch. Falta uma pessoa. Eu tô com 49. Sem brincadeira. É tipo, eu não joguei o link aqui no Discord, porque faz sacanagem. Não, pode jogar. Espera aí que eu já jogo, então, daqui a pouco. O Gutec, segue lá. Já tô seguindo, já. Mas aí você pega... Nice. Ah, tá. Ah, agora que eu vi, tem um indicativo de onde a bola vai passar, velho. Tem? Tem, tem tipo um indicadinho. Tipo, é tipo uma setinha que fica no chão. Nusso, o café arremessado. Tipo, ir muito longe. Não, foi cagado. Ele pegou o impulso ali. Vai lá, galerinha. Olha o Urita, tá indo bem. Nossa, a gente tá chegando muito... Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Aí, eu tô no Urita agora. Vai, Urita. Vai, eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Sai daqui. Não. Não. Ah, eliminado, peraí. Eu larguei. Não é possível. Ah, segundo e terceiro vocês, mano. Nossa, tinha dois caras junto com você. Eu não vi, velho. Ah, se lascar, velho. Eu literalmente, na minha tela eu cheguei antes com esse cara. Tchau, 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 tchau.